Vai devagarzinho Cuidado, não vai lá Veio uma, veio uma Veio uma, veio uma Olha a primeira aí, a primeira do dia veio Rapaz, tava com o filho, eu não contei Tô, essa dá pra pegar Dá, baixa, baixa devagar pra não sujar Tá dormindo, acho que aqui vai ficar polidão Mais uma Olha, bem grandão Veio galera, mais outra aqui Aqui é o que mais tem Olha galera, a natureza aqui é assim Viva a natureza aí As margens do nosso rio é assim Aqui é o que você mais encontra Mete a mão, mete a pé de mão Cuidado, cuidado Cuidado Peraí, peraí, vou botar pra fora Mais uma, viu, mais uma E essa é boa Essa é boa Tá quase foda Vou botar na sua, ele vai empurrar Rapaz Tu quer botar a tarrafa não? Por cima, Mikael, aqui ó Vou prevenir Vai tocar no rabo dela, Mikael Vai botar o bicho Quer botar? Vamos botar aqui Vai Rapaz Rapaz, não pegue não Não vai coisar, Jale Vai embora? Tu acha que vai embora? Embora não vai não, hein Ah, ah Não lembrava Saiu de lá, acho que não tava Pra vir pegar peixe Ninho de um rio Tá bom, é fácil Isso não é melhor Isso não vai embora não Não vai lá Não caiu Al prospecto Mais uma, mais uma Mas uma, mais uma Veio, 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 essa foi boa, agora foi, eu vi, porra, tudo na veia d'água aí, subindo, e tira, 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 rapaz, e tinha mais, né, só de que eu não acertei em cima não, nunca vi, peixinho diferente aí agora, amarelão aí, ó, aí velhinho, a pescaria hoje, você falou que eu vim pescar, só pego um peixe para filmar, aí a pescaria hoje, ali eu acho que encurtou, né, tinha tudo na frente, é brincadeira, velh, só pega peixe e ele, né, é, não deu tempo não, não deu tempo não, deu tempo não, mas lembra, deu tempo não, mas lembra, deu tempo não, brincadeira, Tchau.